Olha, eu vou jogar muito real com vocês. Desde que o iOS 16 foi oficialmente liberado pela Dona Maçã no mês passado, eu confesso que eu venho numa relação de amor e ódio por essa nova atualização. Amor pelo fato que eu gosto sim do iOS 16, eu acho o iOS 16 a melhor versão do iOS já desenvolvida pela Apple, todas as novidades que a Apple implementou no iOS 16 para o ano de 2022 e 2023, na minha opinião, são muito úteis e deixam sim o sistema mais incrível do que ele já é. Mas o ódio vem pelo fato de que já faz mais de um mês que a Dona Apple lançou oficialmente essa versão e até agora ela não conseguiu alcançar uma única palavrinha, estabilidade. Será que tá tão difícil assim? Dona Maçã, ajuda a gente a te ajudar. Eu atualizei sim o meu iPhone 13 Pro para o iOS 16.1, logo depois eu atualizei ele também para o iOS 16.1.1 E agora depois de duas semanas testando a fundo essas duas novas atualizações que vieram principalmente buscando correções, eu vou dizer para vocês o que eu achei. Principalmente em relação à instabilidade, à consumo de bateria e se corrigiu ou não bugs. E olha, teve um novo bug que apareceu aqui que eu simplesmente não sei se é só comigo. Então fica aí até o final que depois desse recadinho super rápido que eu vou passar para vocês, eu vou dar minha opinião se valeu ou não a pena atualizar o meu iPhone e se vale a pena atualizar o seu. O vídeo de hoje tem total apoio da JoyoShare iPads Code Unlocker, o melhor software de desbloqueio de iPhones, iPads e iPods hoje no mercado. O melhor de tudo, o software é compatível com quase todas as versões do iPadOS e iOS hoje disponíveis. De maneira muito fácil, rápida e principalmente segura, o software garante a remoção de até cinco tipos de bloqueios de telas diferentes, como por exemplo, o código de quatro dígitos, o código de seis dígitos, Touch ID, Face ID e até mesmo o Screen Time Passcode, que é o código com tempo de tela. Com o iPads Code você consegue fazer o desbloqueio em várias situações diferentes, em vários cenários, como por exemplo, você tem esquecido a senha do teu aparelho ou a tela do teu iPhone quebrou e não está mais responsiva. Se desbloquear o teu device é o problema, corre que com o iPads Code você vai corrigir, ok? Se você se interessou e quer conhecer um pouco mais sobre a marca, é só clicar no primeiro link aqui na descrição, que você vai ser direcionado para o site oficial. E, diquinha, para todo mundo que comprar o software no mês de novembro, afinal, a gente está no mês da Black Friday, a Joy Share está oferecendo até 30% de desconto para ambas as versões, para Mac ou até mesmo para Windows. E também tem a versão de teste para você se familiarizar com a plataforma. Então corre, clica, se direciona para lá, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu vou começar esse vídeo aqui falando sobre consumo de bateria, afinal, para mim, é um dos pontos que mais me pegou quando eu atualizei meu iPhone para o iOS 16. Desde que eu atualizei ele, eu senti sim um consumo de bateria muito mais elevado do que o comum. Normalmente, eu conseguia ficar com meu iPhone 13 Pro um dia inteiro sem precisar carregar ele novamente, e depois que eu atualizei para o iOS 16, eu precisava dar uma até mesmo duas cargas por dia a mais, o que não era comum. E isso é um tanto quanto chato, afinal, a gente espera conseguir usar, enfim, o aparelho com o consumo de bateria adequado, com o qual a Apple próprio recomenda. Mas infelizmente isso não aconteceu. Mas depois que eu atualizei, enfim, o meu iOS 16 para as outras versões menores que foram vindo, eu fui vendo que isso foi se estabilizando pouco a pouco, eu até mesmo falei para vocês aqui no canal. Mas agora com o iOS 16.1, o que eu posso falar para vocês é que melhorou muito e voltou ao normal, senão ficou até melhor do que estava dentro do iOS 15. Porque teve dias aí, como eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que eu consegui passar fácil de 9 horas de uso de tela ligada, ou até mesmo 10 horas, que normalmente eu nunca tinha conseguido. Antes, quem acompanha o canal sabe, eu normalmente ficava ali entre 6 horas e meia, 7 horas e meia, em dias que eu usava ali de uma forma um pouco mais moderada, até 8 horas e meia. Mas 9, 10 horas para mim isso é novidade, foi a primeira vez que aconteceu. Com o iOS 16.1.1 não mudou, por enquanto continua, ótimo, continua dentro do que veio apresentando desde que eu atualizei para o iOS 16.1. Então no ponto consumo de bateria, pelo menos no iPhone 13 Pro, eu posso dizer para vocês que eu estou muito satisfeito, inclusive eu quero saber no aparelho de vocês, qual aparelho você está usando e se o consumo de bateria está tão bom quanto. Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. Afinal, tem muita gente que está dizendo que sim, muitas outras usuárias estão dizendo que não, eu quero saber de vocês. Mas enfim, o principal objetivo do iOS 16.1.1 foi corrigir um bug em relação à conexão Wi-Fi com o aparelho ocioso. Basicamente, no iOS 16.1, os usuários estavam relatando que quando o aparelho entrava no modo ocioso, ou seja, você não estava usando o aparelho, ele desconectava automaticamente do Wi-Fi, sem precisar de qualquer ação sua. E isso fazia com que qualquer aplicativo que estivesse sendo atualizado em segundo plano não fosse mais atualizado. E é um tanto quanto chato. Eu senti isso, não vou mentir para vocês, agora com o iOS 16.1.1, nesses últimos três dias que eu testei a fundo, eu vi que realmente sumiu. Então, eu posso dizer para vocês que o iOS 16.1.1 cumpriu com o que prometeu. Mas é óbvio, meus queridos, nada nessa vida é perfeito, e não seria diferente com o iOS 16.1.1. Existem vários pequenos bugs aqui que não foram corrigidos ainda, infelizmente, principalmente com o meu WhatsApp. Isso está acontecendo mesmo com alguns outros aplicativos, mas o mais gritante mesmo, o mais notável, é no WhatsApp. Como, por exemplo, eu abro o aplicativo e ele fecha sem justificativa nenhuma, o aplicativo reiniciando sem que eu, enfim, tivesse feito nenhuma ação para que isso acontecesse, ou até mesmo tela bloqueada, eu não consigo mandar ou navegar dentro do WhatsApp, ela fica totalmente congelada. Às vezes, o WhatsApp indo para orientações diferentes do que o meu aparelho está, como, por exemplo, eu estou na vertical, a orientação está na horizontal, eu estou na horizontal, ele está na vertical, e até mesmo algumas telas pretas que aparecem, tanto ali na minha aba, no meu feed de conversas, como até mesmo em conversas específicas. Isso vem acontecendo bastante, infelizmente. Eu já tentei atualizar o aplicativo, eu já tentei fazer algumas correções, mas isso ainda não se corrigiu. Bom, comenta aqui embaixo se está acontecendo com vocês também. E um último bug que nunca tinha acontecido comigo, mas desde que eu atualizei o meu aparelho para o iOS 16.1, está acontecendo e eu não posso mentir para vocês, é do meu aparelho simplesmente reiniciar sem que eu tivesse feito nenhuma ação para que isso acontecesse. Ele simplesmente reinicia como se eu tivesse sobrecarregado o processador dele, sendo que, às vezes, eu nem sequer estou utilizando algum recurso ou aplicativo tão pesado quanto. E isso nunca aconteceu comigo, é uma novidade que está acontecendo agora, veio acontecendo na última semana, agora com o iOS 16.1.1, eu confesso para vocês que deu uma certa melhorada, mas hoje aconteceu também. E eu não sei ao certo se isso está acontecendo só comigo ou se está acontecendo com mais pessoas. Então, se estiver acontecendo com você também, comenta aqui embaixo o que eu quero saber. De qualquer forma, eu espero que isso seja corrigido. Mais uma vez, eu tentei fazer algumas atualizações, tentei fazer algumas correções com alguns softwares, mas, infelizmente, continua acontecendo. No mais, minha gente, como recomendações finais, o que eu posso falar para vocês é muito simples. O iOS 16.1.1, mesmo com todos esses bugs, continua sendo a melhor versão do iOS 16 até agora. Quando eu atualizei o meu aparelho para o iOS 16, fiz a transição do 15 para o 16, estava terrível, totalmente instável. Eu falei aqui no canal para vocês em vários vídeos que realmente estava cheio de bugs, mas que agora eles estão sendo corrigidos. Então, no meu balanço até agora, é a melhor versão sim, de longe é a melhor versão, mas está longe de ser o perfeito que a gente gostaria que fosse. E se eu pudesse falar para vocês, ou recomendar para vocês de algo, é o seguinte, se você ainda não atualizou o teu iPhone para o iOS 16, e você tem o interesse, faça de maneira limpa, faça uma atualização limpa, ou seja, faça um upgrade limpo. Existem vários tutoriais aqui no YouTube de como você pode fazer isso. E caso você já esteja no iOS 16, você já atualizou o teu iPhone, a minha recomendação para você é que você atualize sim para o iOS 16.1.1, que eu tenho certeza que você vai ficar ali melhor amparado, ok? Então, sem sombra de dúvidas, é sim uma boa atualização, corrigiu bastante coisa, mas ainda existem alguns pontos a serem melhorados. E o vídeo foi isso mesmo, e eu espero real que vocês tenham curtido e muito saber da minha opinião depois dessas duas semanas a fundo, testando essas duas novas atualizações. Afinal, vocês sabem muito bem que eu levo muito a sério aqui o conteúdo que eu trago para vocês, e eu gosto sim de testar a fundo para trazer uma opinião limpa, sincera, honesta, direta e reta, ok? E se você curtiu, já sabe o que fazer, não sai daqui sem deixar outro like, não sai daqui sem compartilhar com seus amigos, não sai daqui sem se inscrever, se não me segue nas outras redes sociais, todos os links vão estar na descrição, eu vejo vocês na próxima, até mais, falou! Tchau!